E a FIFA suspendeu, por enquanto, provisoriamente, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. O Cartola está sendo investigado por agressão sexual. A decisão do Comitê Disciplinar da FIFA, anunciada neste sábado, deixa Luiz Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, longe de qualquer atividade relacionada ao esporte, dentro e fora da Espanha, por 90 dias. Além disso, o dirigente não pode entrar em contato com o Rennifer Hermoso, meia da seleção espanhola feminina. A atleta foi beijada na boca pelo Cartola, durante a festa de premiação do time que levou o Mundial Feminino de Futebol no último domingo. É de se imaginar que ele perguntou, diz esta jovem. Após a repercussão do caso, Rubiales afirmou que não vai se demitir, mesmo com a pressão que está sofrendo. Ele afirma que o beijo que deu em Rennifer foi consensual. Já a atleta desmente a informação do dirigente e pede punição a ele. A Federação Espanhola de Futebol anunciou que vai tomar medidas legais contra a jogadora. Isso porque, segundo a instituição, fotos demonstram que Rennifer Hermoso estaria mentindo ao dizer que o gesto não foi consensual. No mundo da bola, há quem critique e apoie o presidente. O técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, desaprovou o comportamento de Luiz Rubiales e falou sobre o assunto durante uma coletiva esta semana. Já o treinador da seleção feminina espanhola, Jorge Vilda, demonstrou apoio ao dirigente. Chegou a postar uma foto na qual aparece abraçado ao cartola. Mas, neste sábado, lamentou o que chamou de comportamento impróprio de Rubiales, de acordo com a imprensa espanhola, no mesmo dia em que parte do corpo técnico da seleção feminina se demitiu. A Espanha é reconhecida mundialmente como referência no combate à violência sexual. As leis contra crimes do tipo foram endurecidas em 2018. O jogador brasileiro Daniel Alves foi detido sob essa nova legislação em janeiro deste ano, acusado de estuprar uma jovem. Agora, o Ministério Público Espanhol também denunciou o presidente da Federação de Futebol pelo mesmo crime que o lateral direito responde. O atleta está detido desde janeiro. Se condenado, Daniel Alves pode pegar uma pena de até 14 anos de reclusão. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.